O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha só, eu trouxe lápis, eu trouxe tesoura, eu trouxe papel colorido, eu não sei o que eles vão fazer, mas eu já vim preparada hoje. Então vamos começar o programa. Vamos, vamos, eu vou ficar segurando. Olá, criançada, eu sou a tia Nath. E eu sou a tia Olivia. E nós estamos no... Momento Kids. Mesmo que atrasada, né tia Olivia? É, mesmo que atrasada. Então vamos lá, essa tia Olivia, né criançada? Ela tá tão empolgada com o Maker Kids que veio cheia de material. Preparada? Papel colorido, olha o meu lápis, que lindo. Não, tá muito chique o negócio. Mas vamos então, já que tá toda empolgada aí, vamos já começar a fazer o Maker Kids. Vamos, vamos. Vamos lá que eu também tô muito curiosa pra descobrir... Hoje eu quero fazer muita coisa linda. Dado hoje, vamos lá então, para o Maker Kids. Oi, criançada, tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Edna veio com uma outra novidade bem legal. Essa garrafinha aqui se chama garrafinha misteriosa. Hum, o que será que tem aqui dentro? Quantas cores tem aqui dentro? Que objeto será que tem aqui dentro, crianças? É, é por isso mesmo. É dessa forma que você vai brincar. Você pode brincar sozinho, ou você pode fazer uma pra você e outra pro seu amigo. Dessa forma, você pode fazer uma competição entre vocês. Vamos contar quantas bolinhas vermelhas tem aqui dentro? Um, dois, três e... Começou! Aí você vai começar a contar. Você vai contar até dez. Então você vai descobrir quantas cores tem aqui dentro. Aquele que contar primeiro vai ganhar a competição, vai ganhar o jogo. Ou se não, simplesmente você pode sentar no sofá, olhar, observar quantas cores tem, né? E relaxar um pouquinho. Porque nada mais legal é você sentar e ficar um pouquinho tranquilo, né? É muito gostoso. Então, crianças, como é que será que a Prof. Edna fez essa garrafa misteriosa? Vamos aprender? Olha só que bacana. Você pode pegar uma garrafinha pet do tamanho que você achar legal aí na sua casa, tá bom? Aí você vai colocar uma aguinha morna. Opa! Pede ajuda pro papai e pra mamãe. Porque a aguinha morna precisa do adulto pra esquentar, né? Coloca a aguinha morna dentro da garrafa. A gente vai abrir. Uma opção que a gente tem aqui é que a Prof. Edna usou lantejolas pra colocar na nossa garrafinha misteriosa, né? Mas você usa o objeto que você tiver em casa. Pode ser bolinhas coloridas, pode ser até papel crepom que fica bem legal, bem colorido. Pode ser objetos bem pequenininhos, tipo peixinhos, bolinhas, tá bom? Combinado? Aí a gente vai precisar também da cola glitter, tá? Você vai colocar um pouquinho de cola glitter dentro da garrafa, ó. Coloca ali, aperta, certo? Essa cola aqui, ela tem a cor branca. Mas é legal você, quando você procurar, compra uma transparente com glitter da cor que você achar melhor. Vai ficar bem legal. Feito isso, você vai escolher o que você vai pôr dentro. A Prof. Edna vai colocar aqui uns lantejolas azul e cor de rosa. Apenas isso. Aí você vai colocar a cola quente ou uma cola de silicone. Lembrando, novamente, né, crianças, que cola quente é perigoso. Pede ajuda para o papai ou para a mamãe aí na sua casa. Coloca na tampinha e fecha a garrafinha. Fecha, fecha bem, porque não pode vazar de forma alguma, tá bom? Aí fecha, pede uma ajuda, uma força lá para o papai e para a mamãe. Fecha bem e mexe. Mexe, mexe, mexe. E olha só que legal. Ficou, você fez uma garrafinha misteriosa para você. Você pode também colocar números, colocar formas geométricas com um canetão permanente. Aqui a Prof. Edna colocou letras e números. Você pode colocar nomes de pessoa, pode fazer formas geométricas, o que você achar legal. Combinado, crianças? E aí, o que vocês gostaram dessa ideia? Vamos fazer, então, uma para vocês se divertirem bastante? Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, tá bom? Um beijo, até a próxima! Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abro a boquinha para cantar Fecho os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus Sim, de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Não ando nas trevas, só ando na luz Não ando nas trevas, só ando na luz Sou um soldadinho de Jesus Sim, de Jesus O Maker Kids te ajudou mesmo hoje, hein? Tu chegou toda agitada, toda atrapalhada, toda atrasada Mas a garrafia misteriosa que nós aprendemos hoje foi bom Me deixou calminha, calminha Estou vendo que você está super tranquila Mas que bom, que bom Mas vamos lá, então, né, Tia Olívia? Vamos continuar o nosso programa Porque tem tanta programação legal Tem, agora que eu já estou bem calma Nós vamos ouvir uma história de Fantoche Ai, é o momento que eu mais aguardo a hora do Fantoche É muito bom, né, Tia? Então, nós vamos lá ver o Fantoche Você fica ligadinho aí Senta, presta bem atenção Porque eu tenho certeza que essa história você vai gostar A paz do Senhor, crianças A paz do Senhor, crianças Eu sou a Lilica A paz do Senhor Eu sou o Turico Então, crianças Hoje viemos falar sobre uma história muito, mas muito legal O que que deu contigo, Turico? Ai, estou cansada Por que você está cansado? Eu vim correndo até a igreja aqui Ih, Turico O que que aconteceu pra você ter vindo correndo e chegar quase atrasado? É porque, assim Eu estava lá em casa Tem um pé de árvore Muito lindo Ai, ai, ai De goiaba Está machucado, Turico? Não Mas quase foi Ufa, ufa Quase, quase Assim, eu amo goiaba 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 Aquele pé é enorme É assim É porque eu sou mais chique Chique Ih, você é mesmo, Turico Eu sou mais alta que você Nem é tanto, tá, Lilica? Sou sim Sou sim E bem mais bonita também É, mais alta é tipo a Tia Luana Tio Felipe não É, Tio Felipe não Tio Felipe não Não sei porquê, mas ele não é Ok, continuando, né Eu fui subindo perto de árvore e daí eu não consegui Não consegui, tô chupando o dedo aqui E não consegui comer as goiabas Ai, lá em casa eu tenho goiaba Ai, eu te dou Tá bom? Não se preocupa, sou uma boa amiga Eu não gosto de ser baixinho, não gosto Ai, ninguém gosta Eu, eu adoro ser alta Mas Sabe quem é a primeira da fila? Ai, conta É eu Ai, que triste, Tonico Eu nunca fico atrás da sala Eu sempre tem gente que fica me tampando Ai, eu não, essa última É, eu também, sou a última E tu, Tio Felipe? Eu fico na frente Ah, sim, que nem o Tonico Não Ah, entendi É mentira, Tia, ele fica lá atrás Só que É de fujão Ele tem que ficar lá na frente porque ele é baixinho também Meu Deus, Tonico, não sabia disso Mas Tonico, nem sabe Olha que babado Hum A história bíblica hoje tem tudo a ver com você Tem Né, Tia Luana? Aham, tem tudo a ver com você Meu, que incrível Eu sou demais Não, Zaqueu era demais Zaqueu? Quem é esse aí? Zaqueu É Zaqueu, é o nome dele Hum, conta quem é Zaqueu Zaqueu era um cobrador de impostos Aham, e o que mais? O que mais? Que ele estava na situação que nem você Como? Comendo goiaba? Não, baixinho É que assim, ó Lá estava dando uma notícia Muito, mas muito Babadeira Como eu falei Que eu sou muito jovem Ah, eu sei, eu sei, eu sei Tinha um comerciante falando assim Olha, goiaba Goiaba Não, Tunico, não Não Não, Tunico Não leva as coisas na brincadeira Ah, desculpa É que eu quero muito comer goiaba E me levar lá pra tua casa Tá bom, eu levo sim Mas presta atenção na história Foco Tá bom, foco Não é pra olhar pro foco É pra olhar pra a história Uhum Então É o seguinte Essa história É que Jesus era a notícia Ele estava passando E estava cheio de gente ao redor dele Meu Ele era muito importante Jesus, né? Jesus Mas Aquelzinhos, Aquelzinhos, Aquelzinhos Queria ver Jesus Que nem você com a goiaba Ele estava insistente nisso daí Uhum Ah, e ele pegou e subiu na árvore Mas ele conseguiu, né? Você não Ah, deve ter ajuda, né? Impossível Não, ele conseguiu, sim É porque ele Era a única maneira de ele conseguir ver Jesus E ele viu Lilica Viu Uau E a goiaba ficou de lado Acho que não estava na época Talvez não, Toninho Talvez não Só pode ser isso aí É, mas ó Aí Jesus tinha obra com ele É Jesus estava passando 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 E pá Olhou pra cima Olha pra cima Tá vendo, Aquelzinhos? Tá vendo, Aquelzinhos? Eu não sei se tu tá vendo Mas eu não Mas lá na história Jesus viu Jesus viu E chamou Aquelzinhos Desce daí, homem de Deus Desce daí que eu vou mudar tua vida Eu vou lá na tua casa Meu, que bênção E adivinha Jesus foi lá na casa dele E fez a obra toda lá Ah, e foi uma glória Porque ele cobrava demais, né? Cobrava? Muitas das vezes roubava do povo Meu Deus, que feio Imagina Aí Jesus mudou a vida, né? Quando Jesus entra no coração, Tonico É lindo, não é? É lindo Jesus é muito lindo Que angia Jesus é maravilhoso É verdade Jesus é muito lindo E adivinha? Hum, Tia Luana Ele não virou mais cobrador de impulsos Saiu dessa vida E hoje, até a sua morte Ele continuou fazendo as obras de Deus Que bênção Aí daqui a pouco você vai lá pegar a goiaba lá em casa, tá bom? Ah, eu com certeza Eu vou depois, daqui eu vou lá comer goiaba Então assim Vocês vão ganhar goiaba As crianças ganharam a história E foi isso, não foi? Foi linda a história, não foi? Aham A Zaqueu foi abençoada por Jesus Amém, crianças? Vocês amaram a história, não é? Vocês vão conseguir uma goiaba também Opa, não Vamos querer ser que nem Zaqueu Vamos mudar de vida E abrir o coração pra Jesus Amém Amém A paz do Senhor, crianças Tchau A paz do Senhor A paz do Senhor A cada momento Andando na presença de Jesus A cada momento Andando na presença de Jesus Ao sentar Ao sentar Ao levantar Ao dormir Ao despertar E andando pelo caminho E andando pelo caminho A Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus A cada momento Cantando na presença de Jesus A cada momento A cada momento Cantando na presença de Jesus Ao sentar Ao levantar Ao dormir Ao despertar E andando pelo caminho E andando pelo caminho Ha, ha, ha Aleluia Ha, ha, ha Glória a Deus Ha, ha, ha Ha, ha Aleluia Ha, ha, ha Glória a Deus Voltamos, garotada E agora É o momento Da Palavra Tia Nath O momento Da palavra É hora De ficar pulando Não É hora É hora De ficar Batendo no irmãozinho Não É hora De ficar Pensando Na pipa Que perdeu Lá na rua Não Hora da palavra É hora De prestar Atenção Porque na hora Da palavra Jesus Vai falar Com a gente Isso mesmo Então agora Senta aí Fica bem quietinho Prestando atenção Olá Criançada Como vocês estão? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com você, amiguinha? Tá tudo bem Olá Crianças Tudo bem com vocês? Estou feliz de estar aqui com você Tia Gisele Que bom Eu também sou muito feliz De estar com você, amiguinha Eliane E eu quero saber agora você aí de casa Que tal junto com a tia Gisele Meditar na palavra do Senhor? Porque agora chegou um momento bem bacana Que é o momento da nossa história Que todo mundo espera, né amiguinha? É verdade Ai, o que vai acontecer hoje? Hoje eu tenho uma história legal pra você, criança É mesmo? Você quer saber, amiguinha? Ah, claro que eu quero Que bom Então eu quero convidar você Criança de perna curta Criança de perna comprida Pra pegar a sua Bíblia E ler junto com a tia Gisele Esse texto Onde está baseado a nossa história Que se encontra no livro de Marcos No capítulo 10 No versículo 46 Lembrando que o capítulo É um número maior E o versículo É um número menor Isso Podemos ler, amiguinha? Vamos ler Então escute, criança Marcos capítulo 10 Versículo 46 Diz assim Depois Foram para Jericó E saindo ele de Jericó Com os seus discípulos E uma grande multidão Bartimeu, o cego Filho de Timeu Estava assentado Junto ao caminho Mendigando Versículo 51 agora E Jesus Falando Disse-lhe Que queres que te faça? E o cego lhe disse Mestre Que eu tenha vista E Jesus lhe disse Vai A tua fé te salvou E logo viu E seguiu a Jesus Pelo caminho Que mensagem linda essa aqui Né, amiguinha? Nossa É uma bênção É verdade E agora a Tia Gisele Vai contar a história Vou precisar da ajuda Da amiguinha Isso mesmo Vou botar os óculos Vou precisar da ajuda Da amiguinha Para pegar a bengala Por que você vai usar Essa bengala, Tia Gisele? O que você acha Que eu estou fazendo, amiguinha? Você está parecendo Um ceguinho É verdade, amiguinha Adivinha É Você está bem espertinha, né? Eu estou crescendo É, eu estou percebendo É Porque a pessoa Que não tem a visão Que tem essa deficiência Muitas vezes a gente Encontra ela assim Não é verdade, amiguinha? É, é verdade Com óculos E com uma bengala Por que será, amiguinha? É porque não consegue enxergar, né? É verdade E a bengala Ajuda ela a se movimentar, né? Na cidade Vê se não tem ninguém na frente E aí ela não vai atropelar ninguém Não é verdade, amiguinha? Mas é perigoso, não é? É perigoso Mas tem que ter o cuidado Quando a gente encontra pessoas assim Não é verdade? E tem que ajudar também, né? Ajudar a atravessar a rua É Agora tem as demarcações Nas calçadas Para as pessoas sentirem E trilharem de forma correta também Né, amiguinha? Sempre foi assim, Tia Gisele? Não Nem sempre foi assim Não Que tristeza, né, amiguinha? Nossa Na época de Jesus Não era assim, amiguinha Então como que era? Olha, o cego Ele ficava ali Né, tentando se movimentar E E aí Ele não tinha como trabalhar, amiguinha Nossa Ele não tinha Como fazer uma leitura, amiguinha Então ele não fazia nada? Ele ficava à beira da rua Mendigando Olha só É verdade Pedindo alimento Pedindo uma moedinha Para poder sobreviver Que tristeza, né, amiguinha? Que tristeza, Tia Gisele? É verdade Mas deixa eu contar para vocês A Bíblia conta dessa história Que nós acabamos de ler De um cego O cego de Jericó Chamado Bartimeu Esse cego, amiguinha Ele estava à beira da estrada Pedindo comida Pedindo pão Pedindo uma moedinha E estava ali Triste Abatido Porque naquela época A época de Jesus Não tinha o braile Para ler Como a gente tem As pessoas com deficiência Hoje em dia Hoje em dia As pessoas com deficiência Amiguinha Eles têm uma escola Onde ensina A eles A se virar Dentro de uma casa Nossa, Tia Gisele Tudo isso A escolher uma roupa Para vestir Olha só A ter uma profissão Nossa, Tia Gisele Eles podem trabalhar Então? Trabalhar Mas naquela época Não As pessoas com deficiência Amiguinha Eram desprezadas Eram até tidas Muitas delas Com alguma maldição Ai, Tia Gisele Como se as pessoas Tivessem um espírito ruim Até, amiguinha É verdade Olha que tristeza Quanto sofriam Aquele povo Com a deficiência Não é verdade? Eles ficavam com o coração Muito angustiado De tristeza Mas este homem Que estava assim À beira do caminho Mendigando Ele ouviu falar De Jesus O Jesus dos milagres Isso mesmo Um Jesus que cura Um Jesus que repreende o mal Um Jesus que multiplica Pão e peixe Jesus que levanta paralítico Nossa Um Jesus amoroso Que cuida das crianças Dos jovens Dos adolescentes Que não maltrata a pessoa Pela cor da sua pele Ou pela sua condição financeira E ele ouviu falar Porque ele era cego Mas não era surdo Ele ouviu falar E sabe que as pessoas Que tem uma deficiência Os outros sentidos São mais aguçados Olha só Ela tem que trabalhar Com os outros sentidos Porque nós temos cinco Amiguinha É, né? É audição Olfato Tato Paladar A visão Verdade E a pessoa tem que Estimular os outros sentidos Quando lhe falta um Ah, muito bem E este cego Ele ouviu falar de Jesus Olha só Verdade, amiguinha E quando ele ouviu Que Jesus ia passar Por onde ele estava Na cidade de Jericó E ouviu o movimento Aquela multidão Seguindo Ele começou a sentir Talvez as pessoas Batendo o pezinho E passando Pra lá e pra cá Né, amiguinha? Andando pra lá e pra cá É verdade E ele escutou E ele escutou aquele barulho forte Escutou Ele viu que tinha algo Diferente Diferente Aí ele começou a gritar É Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E as pessoas que estavam ao redor Falavam Ei, homem Se cala Fica quieto Para de fazer barulho Para de fazer escândalo Você está gritando muito alto Que isso? Isso mesmo, amiguinha Às vezes é assim Quando às vezes A gente tem uma necessidade Tem muitas pessoas Que estão ali Só pra prejudicar Pra nos fazer parar Pra nos fazer desistir Não é verdade? É verdade Mas aquele homem Tinha um propósito Ele queria falar com Jesus Isso mesmo, amiguinha E ele não deu ouvido Às pessoas que estavam À sua volta Ele deixou tudo pra lá Isso mesmo Pode falar o que quiser Pode dizer o que quiser É verdade Eu quero Jesus E muitas vezes Tem pessoas aí Que estão assistindo A Tia Gisele Amiguinha Que talvez estejam passando Por uma necessidade É verdade E de repente Você pensa assim Ah, eu não vou conseguir Eu não vou chegar No meu objetivo E desiste Porque às vezes As pessoas começam a comentar Não é verdade, amiguinha? Isso mesmo Mas eu quero dizer pra você Este cego Ouviu falar de Jesus E quando ele começou A gritar Quem que ouviu ele Gritando, amiguinha? Eu sei Eu sei Pai Jesus Jesus ouviu ele chamar E pediu que os seus discípulos Trouxessem aquele homem Olha só Que alegria O coraçãozinho dele Começou a bater muito forte E Jesus viu aquele homem Será que ele não sabia Que ele era cego? Ah, eu acho que ele sabia Ele sabia Porque ele sabe De todas as coisas Mas ele perguntou Pra aquele homem O que que tu quer Que eu faça? O que queres Que eu te faça? E essa é a pergunta Que Jesus faz pra você E na sua casa O que que você quer Que Jesus faça Na sua família? O que você quer Que Jesus faça No seu coração Na sua casa Na sua vida? E ele tinha um propósito Jesus, eu quero Ser curado Eu quero ser curado E qual é o seu propósito? O que você quer Que Jesus faça? E ele disse Eu quero ver E Jesus olhou pra ele Amiguinha E disse Homem Vê A tua fé te salvou Nossa E os seus olhos Abriram, amiguinha E ele foi curado Hoje Jesus Quer curar O seu coração E a sua vida Hoje ele quer Abrir os seus olhos Basta você crer Porque o mesmo Jesus Que estava lá Com o Bartimeu Está aqui pra abençoar A sua casa E a sua família Quer dizer que eu posso Pedir o que eu quiser, né? Se Jesus Diver A vontade dele Se cumpre na nossa vida Que Deus abençoe A sua vida E a sua casa Um beijão Da tia Gisele E um beijão Da amiguinha Tchau Tchau Voltamos então agora Para um momento Muito especial Um momento de interação De vocês Com a gente E nós estamos já No quarto desafio Tia Olivia Já foram três E tem tanto vídeo legal Né tia? Tem muito vídeo legal E nós estamos adorando Essa interação Criançada De vocês com a gente Isso mesmo E qual será O desafio hoje? Olha só Vou fazer esse aqui É fácil, né? Você está curiosa aí Criançada Então conta para nós Tia Olivia Mas antes Vamos dar mais Uma olhadinha no brinde? Vamos Vamos ver Ele continua aqui Quem será que vai ganhar, né? Vou ficar para mim Não pode Não pode Tia Nath Tá bom É para aquela criança Que está lá assistindo Ela que vai ganhar É verdade É Então Presta atenção Que a tia vai falar para vocês Qual é o desafio Olha só Que menino ficou famoso Por matar um gigante Quem será? Ah, eu sei Pode dar uma pista? Não pode Não pode dar uma pista Mas quem vai na escola dominical E que vai no culto infantil Já sabe Sim É muito fácil É muito fácil Então o que vocês têm que fazer Para mandar o desafio para nós? Gravar Você falando Respondendo a pergunta De qual menino que derrotou um gigante Isso E mandar para Líder das crianças Do departamento infantil Lá da sua igreja Combinado? Então tá bom Nós vamos ficar esperando Nós temos que agradecer também alguém, né? Temos A tia Val Da loja Sapeca Brinquedos Educativos Ô tia Val Muito obrigada Eu sei que essa criançada que está em casa Elas estão bem ansiosas No próximo programa A gente já vai poder mostrar, né? Tia Olivia Não Não No último, né? Só depois Quando a gente for fazer o sorteio É surpresa É surpresa Mas é brinquedo muito legal É um brinquedo muito legal Tá bom, criançada? Nós vamos então neste momento Agradecer a Deus, né? Tia Olivia Vamos Foi muito bom estar com vocês Nestes minutinhos que passaram Foi maravilhoso Pena que tá acabando, né? Poxa vida É verdade Passa tão rapidinho Mas vamos orar então, tia Olivia Vamos Vamos orar Como é que a gente vai orar? A gente vai fechar o olhinho Tia Olivia que me ensinou Vai fechar o olhinho Vai juntar a mãozinha Vai baixar Encurvar a cabeça E nós vamos agradecer a Deus Senhor Jesus Nós queremos te louvar Por mais um programa Que o Senhor nos concedeu Senhor De estar aqui Agradecer por cada criança Que esteve conosco Por cada papai Meu Deus Que esteve assistindo Que a tua palavra Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti